Ah, sorri, eu pretendo levar a vida Foi chorando, eu vi a boca e tá perdida Ah, sorri, eu pretendo levar a vida Foi chorando, eu vi a mocidade perdida Vida tempestade, o sol nascerá Fim desta saudade, em de ter outro alguém para amar Ah, sorri, eu pretendo levar a vida Foi chorando, eu vi a mocidade perdida Ah, sorri, eu pretendo levar a vida Foi chorando, eu vi a mocidade perdida Vida tempestade, o sol nascerá Fim desta saudade, em de ter outro alguém para amar Ah, sorri, eu pretendo levar a vida Foi chorando, eu vi a mocidade perdida Ah, sorri, eu pretendo levar a vida Foi chorando, eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida Eu vi a mocidade perdida